Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Donizete, sou da loja Quero Instrumento. Estou aqui para fazer esse vídeo, para mostrar para você um excelente oboé, que é um oboé da marca Bifegrão Pão, modelo 4052. O número de série dele é 28747. Antes de falar do instrumento, eu quero dizer o seguinte, que o objetivo desse vídeo é passar a transparência da nossa loja para os nossos instrumentos. Porque sabemos como não é barato e não é tão simples comprar um oboé. É complexo e, obviamente, nós precisamos, temos por obrigação, tirar todas as suas dúvidas, passar transparência do nosso trabalho, para que você possa comprar com segurança. Então é o seguinte, se eu deixar de falar alguma coisa que você acha importante para ajudar na sua tomada de decisão, fale comigo ou com a minha equipe. Estamos aqui prontamente para lhe ajudar. Perfeito? Vamos lá. E é o seguinte, este é o oboé, como eu já falei, na marca Bifegrão Pão, modelo 4052. É o nível intermediário da marca. Então, isso quer dizer o seguinte, este instrumento tem alguns recursos interessantes, na minha opinião, como, por exemplo, como vocês estão vendo aqui, a terceira oitava. Facilita muito. Se você vai tocar na igreja, na congregação, antes de mais nada, paz de Deus, você não vai usar tanto. Porém, obviamente, tem um recurso aí para você. Isso agrega mais, agrega valor ao produto. E, obviamente, você pode melhorar ainda mais os seus estudos e etc e tal. Perfeito? Este instrumento é de madeira, tá? Grenadilha. E, como vocês estão vendo aqui, está em excelente qualidade a madeira. Não tem trincas, hairlines, nada do tipo. Em excelente qualidade. O banho do instrumento é de níquel e está em excelente qualidade. Você vê um ou outro pequeno sinal de uso, mas é muito pouco. Você vê que está brilhando, está em excelente qualidade. Isso vale para a parte superior e para a parte inferior também. Está vendo aqui? Legal, né? A parte legal também é que ele tem o fá na mão esquerda. Facilita muito para se tocar, tá? Então, ó. O detalhinho aqui, ó. Está aqui, ó. Maior, tá? Que eu estou vendo de desgaste no banho. É aqui no apoio de dedo. Obviamente, nas chaves, ó. Deixa eu abrir aqui um pouco o ângulo para você. Olha só. Nada demais. Perfeito? Em excelente qualidade. Cortiças não foram trocadas, mas estão em excelente qualidade. Tá? Não precisa trocar, na nossa opinião, no momento. Isso vale também para o sapatilhamento. Tá? O sapatilhamento ainda é original. Segundo informações que eu obtive. Perfeito? Legal, né? Vamos ver a campana. Campana também, ó. Tem um cibemó aqui na campana. Certo? A campana, você vê que também está em excelente qualidade. Único ponto aqui, como vocês já podem ter percebido, que o logotipo de ferrogrampão está bem apagado. Aqui, a olho nu, eu consigo enxergar. Só que na câmera, eu acho que eu não vou conseguir passar para vocês a informação. Tá? Mas está bem claro aqui para mim, eu consigo enxergar a marca Buffet Grampon. Eu falo isso porque tem muita gente que acompanha aí, está tentando já comprar seu boy já faz um tempo e tem muitas falsificações no mercado. Pessoal, tome muito cuidado com isso. Toma um extremo cuidado, que você pode se dar mal, às vezes pagar muito caro no instrumento de qualidade chinesa, não desmerecendo a qualidade chinesa, mas você está comprando gato por lebre, né? Esse que é o grande ponto. Perfeito? Então, o instrumento está revisado. O nosso técnico fez uma revisão no instrumento. Aferiu, está tudo certo, segundo ele. Esse aqui é o estojo original, como você pode ver aqui. Logotipo Bife Grampon. Aqui tem o logotipo, mas na verdade já apagou. Mas você consegue ver que teve sim um adesivo aqui, um silk, né? Que eu acredito que seja. O estojo está super bem conservado, tá? Vem com o instrumento uma palheta Emerald Artist Medium Hard. Se você quiser, também a gente pode ver a possibilidade de diminuir a força da palheta, caso você seja músico iniciante, que essa daqui é um pouco mais pesada. Perfeito? Fora isso, o instrumento está em excelentes condições, como já foi falado. E, obviamente, já está prontinho para ser enviado. Você está falando aí, está assistindo esse vídeo fora da região de São Paulo, aí no Eixo de São Paulo, quer comprar o instrumento? Não tem problema. Entre em contato conosco. Nós vamos explicar para você, passo a passo, como que é o processo para enviar um instrumento deste, dessa magnitude, com total segurança para a sua casa. E, principalmente, a questão do pagamento, tá? Garantia do instrumento tem garantia de três mesas. A garantia não cobre, obviamente, a questão da madeira, porque ela é bem suscetível a outros fatores, tá? A gente dá garantia, efetivamente, da parte mecânica, né? O instrumento tem que estar funcionando para você perfeitamente dentro de três mesas. Que isso é normal, tá? Deixando bem claro que isso é uma garantia normal. Ninguém vai dar garantia de madeira, muito menos de banho do instrumento. Perfeito? Ficou alguma dúvida? Estamos aqui prontamente para lhe ajudar. Estamos aqui, temos este, o Boé, temos vários outros. Se este aqui não for indicado, ou não tem problema, vamos conversar. Se este aqui for indicado, obviamente, estamos aqui prontamente para lhe enviar este instrumento para a sua casa. Deus abençoe, muito obrigado por assistir este vídeo e ótima escolha.